Você sabe quais são as melhores formas de terminar uma apresentação com chave de ouro? Então fica aqui comigo que eu vou passar três formas impactantes. Mas antes, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para você receber as nossas notificações e os nossos conteúdos maravilhosos. Primeira forma de você terminar uma apresentação com chave de ouro, usando uma mensagem otimista que chame as pessoas para reflexão ou ação. Frases como, eu tenho certeza que com essas dicas você conseguirá fazer apresentações de sucesso. Eu tenho certeza que dessa forma você será capaz de vencer o medo de falar em público. Dessa forma você conseguirá superar os obstáculos e ter sucesso na sua vida profissional. Com esse conteúdo você será capaz de fazer processos com muita eficácia. Está vendo? Essas são algumas formas de terminar uma apresentação com uma mensagem final que chama as pessoas para reflexão ou ação. Segunda forma, use uma frase memorável, de impacto. Uma frase impactante. Devemos construir diques de coragem para conter a correnteza do medo, como disse Martin Luther King. E não precisa explicar a frase. Diga a frase para as pessoas pensarem, raciocinarem e depois basta dizer obrigada. Terceira forma, use um vídeo. Um vídeo motivacional, um vídeo que ilustre o que você falou. Eu gosto muito de usar vídeos curtos, de um minuto no máximo, para as pessoas refletirem ou agirem. Que tem a ver com a minha apresentação. Eu pego no YouTube, faço o download e uso. Isso faz com que as pessoas fiquem inspiradas. E no final do vídeo, basta novamente falar. Obrigada pela atenção de todos. Eu tenho certeza que com uma dessas três formas, você vai conseguir fazer apresentações impactantes, inspirar, se conectar e emocionar as pessoas. E até a próxima próxima vez.